Eu fiz para as meninas. Com muito prazer, estamos recebendo aqui nosso amigo José Reginaldo Pereira. Vocês já deviam ter ouvido falar nele essa semana, no roteiro dos aniversariantes. Eu mandei um abraço muito especial para esse amigo de várias jornadas. E também está com ele o Elvis Soria. Fazia tempo que não via também. Prazer rever o amigo. Um bom dia a esses amigos que estão conosco. Eles são do Centro Espírita Amigos de Cáritas. E nós vamos conversar um pouco sobre as atividades desenvolvidas pelo Centro Espírita. Mas primeiramente, como de praxe, sempre aquele nosso bom dia, a nossa saudação. Os nossos bem-vindos, amigos, aqui na nossa Rádio Cultura, no Show da Manhã, nesta quinta-feira, 5 de setembro. José Reginaldo, prazer te rever novamente e te desejar boas-vindas. Bom dia, Mauro. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia, Fonsequinha. Primeiramente, muito obrigado pela lembrança do nosso aniversário de dia 3. E, mais uma vez, é um grande prazer para nós participar com essa parceira da Rádio Cultura, podendo informar um pouco das atividades da nossa casa e conversar um pouquinho sobre a doutrina espírita. Um bom dia ao nosso amigo Elvio. Fazia horas que a gente não se via, mas sempre é um prazer reencontrar os amigos. E hoje é um prazer muito grande ver você aqui conosco, nos nossos estúdios, para batermos um papo e conversarmos um pouco sobre o Centro Espírita Amigos de Cáritas. Sinta-se à vontade. Obrigado. Um bom dia, então, a todos da Rádio Cultura. Bom dia, Mauro. Bom dia, meu amigo Fonseca. Jogamos futebol no Cangos Fense junto. A gente fica feliz de rever os amigos. E a nossa casa, que é uma casa muito simples, Centro Espírita Amigos de Cáritas, está sempre lá de portas abertas para receber todos os cangos fenses, tanto da cidade como do interior. E a gente está sempre pronto para dar aquele sorriso e desejar sempre a todos que sejam muito bem-vindos à nossa casa. Uma casa de paz, de encontro com muitas coisas que as pessoas precisam. José Reginaldo, como é que estão as atividades, como estão as atividades do Centro Espírita Amigos de Cáritas? Bem, Mauro, é o seguinte, nós temos atividades públicas nas segundas-feiras, a partir das 8 horas, e nas quintas-feiras, a partir das 14 horas. Essas são as sessões públicas normais. Temos também o atendimento fraterno, todas as segundas-feiras agendados, a partir das 18h30, e nas quintas-feiras, após as 15 horas, após a sessão pública. Na quinta-feira não há necessidade de agendar. O atendimento fraterno é feito pelo nosso irmão Elbio e a nossa irmã Rose, que hoje está com problema de saúde e não está na casa, mas ele atende e a gente também. E temos o grupo de estudo, nas quintas-feiras, que começam às 20h e vai até às 22h. Sendo uma hora de estudo normal, da doutrina espírita, hoje estamos lendo uma obra básica, O Céu e o Inferno, e logo após o Elbio faz com o grupo que vai trabalhar na casa, com o grupo dos médios, que é das 21h às 22h. O Elbio queria acrescentar mais alguma coisa? A nossa casa, como eu já comentei, está lá de portas abertas. Às vezes a gente fala assim, marcar as segundas-feiras, porque o nosso trabalho começa às 20h, e às 21h a gente tem trabalho mediúnico. Então a gente procura fazer o atendimento fraterno antes, às 18h30, até às 15h para as 8h, 10h para as 8h, para que as pessoas possam se sentir tranquilas, que a gente possa conversar, dialogar com as pessoas, que depois desse outro horário a gente já está preenchido, a gente não tem como abrir esse espaço. Então mais adiante agora, graças a Deus em breve, nós vamos conseguir até o outro espaço, que a gente está dividindo uma parte da casa ali, para a gente poder fazer o atendimento do trabalho mediúnico separado, aí o Reginaldo vai ficar nessa parte de ficar lá conversando com as pessoas, as pessoas que quiserem conversar, e aí vai ter o tempo que as pessoas precisarem para ter esse diálogo e essa conversa. Há quanto tempo você já frequenta? Eu tenho, lá no Centro Espírita Trabalhadores do Evangelho, 28 anos. Aqui na nossa casa, a gente vai fechar agora em fevereiro, 4 anos. 4 anos de fundação da nossa casa. Certo. Reginaldo, as pessoas que procuram o Centro, quais são as necessidades mais frequentes, problemas espirituais ou problemas de saúde? Qual a maior frequência? Mauro, hoje um dos principais problemas nossos é esse excesso de atividade, que a pessoa se sente muitas vezes perdida, e pede lá na nossa casa, principalmente, exatamente, é buscar essa paz interior, e é o que a gente mais trabalha. Porque a doutrina espírita, ela tem como principal objetivo educar-nos como espírito. Então, dividir, separar a parte material. As vidas atribuladas, atualmente mesmo, as situações que vêm trazendo grande impacto na vida das pessoas, Então, elas vão buscar um pouco de paz interior. E é o que a gente mais tenta colocar nas pessoas, a importância de cuidar da gente como espírito e se preocupar menos com as coisas materiais, com adquirir, com querer, com ter. A gente procura mais levar as pessoas, o importante de ser é mais do que ter. Então, nessa nossa atividade principal, que é o grupo de estudos, a gente é aberto a todos que quiserem. Uma coisa, a nossa casa é uma sociedade, mas ela não tem mensalidade, não tem nada. A gente apenas pede para a pessoa se associar, para que haja um intercâmbio melhor e para que a gente tenha um conhecimento. Um controle também. Exatamente. Então, ali o grupo de estudo é aberto para qualquer um que queira. Ele é presencial e online. A gente usa o Meet para divulgar também, então as pessoas às vezes não podem participar presencialmente, ficam em casa. E a principal busca das pessoas hoje é o conhecimento. É saber de onde eu vim para onde eu vou. Que a doutrina espírita é, hoje, a religião, ciência e filosofia, que nos mostra de onde a gente veio e por que a gente sofre. Esse estudo que estamos fazendo atualmente, que é a obra O Céu e Inferno, que é a justiça divina, ele nos dá esse esclarecimento, principalmente as razões que fazem com que a gente esteja passando por dificuldades, por que eu sofro, por que eu sou uma pessoa boa, por que eu tenho que sofrer tanto, por que eu tenho tantas enfermidades. Então, são essas coisas que as pessoas mais buscam na nossa casa. Pois, uma das coisas que, antigamente, eu observava muito, o Reginaldo e Alba, a pessoa estava com um problema mental, vamos dizer assim. Primeira coisa, eu era um médico, o médico aí colocava tantos remédios, remédio, remédio, e a pessoa continuava com aquele problema. Aí o familiar já disse, ah, vamos lá no centro espírita. O centro espírita, lá vamos resolver tudo. As pessoas achavam, não sei se ainda essa mentalidade ainda está, que o centro espírita era a última porta para bater, porque eles iam em vencedores, em outros, além da medicina e coisas, e não adiantava aquilo. Então, era o centro espírita. Ainda tem essa mentalidade. Um último recurso. Já para o Helgo responder também, que ele é o departamento espiritual, pode fazer isso. Olha, esse é um trabalho que a gente faz, porque a maioria de nós, seres humanos, nós não nos damos por conta que a vida continua. A gente sempre acha que a maioria de muitas pessoas, dentro da sua religiosidade, e a gente não está aqui para falar da religiosidade dos outros, mas a gente sabe que a única coisa que morre é o nosso corpo físico. Então, o nosso espírito que habita esse corpo, ele permanece vivo. Aí, quando a pessoa tem uma desavença com alguém, magoa alguém, ou tirou a vida de alguém, isso causa uma dor muito grande para aquele espírito que deixou o corpo físico. Então, se o Mauro causou um dano grave para alguém, pode querer vingança. E o que é essa vingança? É aquela proximidade daquele espírito que se encontra no plano espiritual e que não entendeu que ele precisa se modificar, é trazer o amor e tentar se perdoar. Porque o maior perdão que existe é o nosso perdão interior, para que a gente possa se limpar e se purificar. Mas a gente, como aqui na Terra, às vezes não compreende a forma de viver do outro, o modo de amar o outro, de compreender o outro pelas suas imperfeições, a mesma coisa é no plano espiritual. Se a pessoa deixou a Terra com ódio, com rancor, com mágoa, vai seguir no plano espiritual com as mesmas sintonias. Então, o que ele vai? Se ele não gosta do Elbe, ele poderá ficar influenciando o Elbe, desejando alguma coisa negativa para o Elbe. Então, essa é a forma da doutrina espírita que a gente faz. A gente, nos trabalhos mediúnicos, a gente faz a nossa reunião e esses espíritos vêm se comunicar. E a gente tenta esclarecer eles, dizendo para eles, olha, o fenômeno da morte já chegou, porque há muitos espíritos que não se dão por conta, que já deixaram o corpo físico. Aí a gente explica para eles, orienta eles com todo amor e carinho. Parece que eles entendam que eles se encontram agora como espírito. E aquele corpo físico, que eles chegam para nós dizendo que eles estão, eu estou vivo, está aqui o meu corpo. Quer dizer, mas ele está ali como espírito. Então, não se dão por conta. A nossa função na parte mediúnica é de orientar e tentar dizer para eles que a vida segue e que eles precisam fazer essa mudança. Então, essa sintonia que eles passam a ter com as pessoas, às vezes, aqui na Terra, por essas formas que eu te expliquei, que são várias, são simples, só de espírito. Então, eles precisam entender isso, para que eles vá se dando por conta que a mudança tem que ser dele. E o plano espiritual, através dos nossos anjos de guarda, espíritos protetores, nos ajudam a fazer um novo caminho. E esse novo caminho está dentro de cada um de nós. Então, essa busca e essa certeza que a gente tem hoje, que a gente, apenas o que morre, é só o nosso corpo físico. O espírito que habita o corpo do Elvio vai seguir vivo e muito vivo do lado de lá. Então, é essa frequência que faz esse tipo, com a tua pergunta, por que as pessoas na casa espírita é melhor? Por quê? Porque lá a gente conversa com aquele espírito que está, às vezes, chateado, magoado ou triste, e às vezes nem sabe por que está tão perto. Porque, às vezes, a sintonia é tão baixa, dependendo do modo que a pessoa viveu na Terra, aquela sintonia te deixa triste, te deixa chateado, e tu não sabe por que. Aí tu vai lá tomar um passe, ou tu deixa teu nome lá e a gente pede nas preces para que seja orientado, seja conduzido. E aí, se é algum espírito, ele pode se comunicar e a gente orientar. Olha, mas tu já deixou o corpo físico, te conto com o espírito. E aí eles vão aceitando. E a gente vai fazendo esse caminho e consegue trazer a paz de novo e a orientação às pessoas que procuram. Canguçu, há um tempo atrás, agora eu não tenho dados aqui, nós éramos assim, o pessoal até parecia que se vangloriava em dizer assim, a capital do suicídio. Como é que está esses casos? Aparecem muito, assim, das pessoas querendo tirar da sua própria vida. Tipo original da terra. Não, qualquer um dos dois. O Mauro continua, é aquela coisa, as pessoas, na maioria, como o Elber mesmo falou, não têm a noção de que a vida continua exatamente da mesma maneira. E o suicida, o suicida é a pessoa que quer resolver o problema. Ele não quer morrer, ele não quer se matar. Ele precisa resolver aquilo que ele não acha a solução. Só que ele não entende que a vida dele vai continuar da mesma forma e que aquele problema que gerou aquela vontade de tirar a vida vai potencializar muito depois no plano espiritual. Porque o maior crime que a gente comete é quando se provoca o suicídio. Porque nós somos o zelador da nossa vida. E só a Deus é permitido limitar esse tempo encarnado. E as pessoas também, muitas, creem que a vida acaba, que termina. Ou que, à medida que eu morrer, terminou a parte de viver, que eu vou para o céu ou vou para o inferno. Não se dão conta que a vida vai continuar da mesma forma. Que o espírito, como o Elber mesmo falou, não se modifica de uma hora para a outra. Então, a noção do suicídio normalmente é essa. Eu cansei, vou procurar alguma coisa para fazer. E acaba provocando. O processo da reencarnação, o Mauro, nos explica muito que a doutrina espírita hoje é a igreja, vamos dizer assim, a religião que mais utiliza e que mais divulga esse processo da reencarnação, que justifica, muitas vezes, o fato desses suicídios. Que a pessoa que cometeu esse ato em determinada existência anterior, normalmente, ela fica com aquela marca. Então, quando chega naquela idade, se ele provocou suicídio com 40 anos, normalmente, quando ele tiver essa idade, novamente, ele vai ter essa tendência. E a gente procura trabalhar exatamente para esclarecer. Porque tu eliminar, dizer para o cara, não, tu não te mata, não adianta nada. O conhecimento que ele vai adquirir dentro da doutrina espírita é que vai fazer com que ele mude esse pensamento. E há uma probabilidade, eu não sei, talvez o Elbo, que é melhor de datas e de quem fala, há uma tendência muito grande de aumentar o número de suicidas atualmente. principalmente agora, nessa década que a gente está entrando aí. As razões, talvez, eu até num momento não me venha assim para explicar, mas há uma tendência muito grande do aumento do suicídio. Então, é uma coisa que as famílias até devem tomar um cuidado muito grande, porque, principalmente agora que nós entramos no mês de setembro, que é o setembro amarelo, em que a gente vai trabalhar mais essa prevenção ao suicídio. E essa prevenção, Mauro e ouvintes, deve ser feita através da prece, através da elevação e do conhecimento da tua existência. De que tu é um espírito encarnado e não um corpo com espírito. Sabendo disso, tu vai procurar te melhorar espiritualmente. Porque quando tu está bem espiritualmente, que tu está tranquilo, as outras coisas vêm ao natural. Agora, quando a tua espiritualidade está complicada, que tu está com problema, que tu está com divergência, tudo fica mais difícil. Então, o suicídio realmente ainda é um grande problema que a gente tem e deve trabalhar para amenizar o máximo possível. Agora são, pontualmente, 10 horas. Daqui um pouquinho, às 10h15, nós estaremos fazendo o sorteio deste kit que está aqui à nossa frente. O pessoal da Sorri Fácil estará aqui, junto com a gente, também em uma entrevista, e fazendo o sorteio deste kit. Certo, gente? Então, fiquem ligados aí. Durante a entrevista com o gerente proprietário da Sorri Fácil, vocês fiquem ligando aqui para entrar em contato, sempre com o nosso WhatsApp, o nosso telefone, para concorrer durante os minutos da entrevista. Aí, terminou a entrevista, nós vamos para o sorteio. Mas estávamos conversando, estamos conversando aqui com o José Reginaldo Pereira e o Elvis Soria, e a gente teria muito, muito, muita coisa para falar. Mas, primeiramente, eu gostaria, antes do encerramento, de saber se vocês têm alguma atividade extra para os sócios? Sim, nós temos, Mauro, nós temos a primeira coisa, a biblioteca, que nós já estamos com mais de 400 títulos que a gente vai recebendo de doação e adquirindo alguma coisa, que é livre para qualquer um que queira, até mesmo para quem não é sócio, não tem problema, bastou chegar lá nos horários que tem um atendimento. Nós temos a nossa irmã Luciana, que é responsável pela biblioteca, que ela cuida dos livros, ela faz a entrega. Nós temos um atendimento também, Mauro, muito da parte solidária. Nós distribuímos muitas roupas, alimentos, que hoje está bastante escasso, devido a essa crise, a procura é bastante grande, principalmente os meses de frio. Nós distribuímos também, a gente ganha muitos móveis. Então, quando há essa necessidade de uma pessoa que, às vezes, perdeu por alguma razão ou se separou do marido, aquelas coisas que acontecem e as pessoas chegam com grandes dificuldades, a gente, na medida do possível, atende. Roupas, nós temos uma distribuição muito grande de roupas lá, a gente distribui não só aqui na cidade, no interior nós temos amigos nossos, como ali no quinto mesmo, nós contamos muito com o apoio da empresa de ônibus ali do Nato, que nos leva e não nos cobra nada, e o pessoal, os cobradores e motoristas também nos auxiliam bastante. Então, a gente manda, porque, aparentemente, Mauro, a gente até acha que não tem. Esse ano, no início do ano, nos foi solicitado para uma região aí no interior de Canguçu, roupas e calçados para as crianças que não estavam indo às escolas, ao colégio, por falta de roupa. Então, a gente, às vezes, acha que não tem esse, mas, quando tu começa a trabalhar nessa área, tu vê a necessidade. A gente não contabiliza, porque a caridade, segundo a nossa maneira, isso a gente conversou quando a gente fundou a casa, nós vamos fazer a caridade segundo a nossa capacidade. Ninguém vai perguntar se realmente a criatura precisa ou não precisa. Pediu, temos condições, ajudemos. É aquilo que a nossa mão esquerda faça sem que a direita tenha conhecimento. Então, a gente procura trabalhar nessa área. Então, tem essa área de caridade, de assistência. Além do atendimento fraterno, né? E também, a gente faz algumas promoções, porque tudo tem um certo custo. Então, de vez em quando, nós já fizemos um pastelaço. A gente faz sorteios durante os meses, por exemplo, nós fizemos Dia das Mães, Dia dos Pais. Então, são atividades que a gente faz também unindo a comunidade. Não só com os trabalhadores, mas também com toda a comunidade. Porque a doutrina espírita, Mauro, nós não nos preocupamos com o credo religioso, nem com aptidões das pessoas. O importante é tratar aquele ser como espírito. E o que ele está fazendo da sua vida, no corpo, é problema dele. A gente tem que ajudar. Então, as atividades básicas da nossa casa são essas. É doação para as pessoas que precisam. E nós pedimos à população que queira nos ajudar, independente de ser espírito ou não, basta entrar em contato com a gente, que a gente recolhe e distribui. O telefone aí. O meu número é o 539-9971-8942. 8-942. Qualquer que... Às vezes a pessoa tem, olha, eu tenho um armário, está sobrando, é um armariozinho bom. A gente só pede que nos doem ainda coisas em condições de uso. Porque, às vezes, tem algumas coisas, principalmente, por exemplo, roupeiros. Roupeiros, normalmente, quando a pessoa desmancha, já está bem comprometido. E, às vezes, o tamanho também. Porque essas pessoas que precisam são casinhas pequenas. Então, não adianta pegar um roupeiro de cinco, seis portas, que eles não vão ter onde colocar. Mas a gente está sempre disposto a receber dos amigos aí o que puderem nos fazer de doação. Reginaldo, foi um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios. Deixo aí os microfones à sua disposição. E uma próxima oportunidade, se Deus quiser. A gente tem o prazer de recebê-lo aqui. Mauro, nós agradecemos, em especial, essa co-irmã, essa amiga, essa rádio Cultura, que sempre está disposta a nos auxiliar. Usamos muito, quando precisamos, nas promoções. E agradecemos a vocês pela lembrança. E nos deixamos, a comunidade, à disposição da nossa casa, ali na Rua 5 de Outubro, na entrada do antigo Campo do Caçula, para, quando precisar, às segundas-feiras e às quintas-feiras, a gente está à disposição. Mas a gente sempre lembra que, quando houver um caso grave das pessoas, às vezes que precisam, a gente também pode fazer um atendimento fora do horário. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Elvio, prazer rever um amigo, né, depois de muito tempo que não via. E tomara que a gente se encontre novamente. E vocês possam vir aqui na nossa emissora, para que a gente possa conversar mais sobre esse importante trabalho que o Centro Espírita Amigos de Cáritas realiza. Olha, nós ficamos muito gratos e a gente fica muito feliz. Esse mês, se eu tenho, não sei como tempo a gente tem, esse mês é o setembro amarelo. Amarelo. É o setembro contra o suicídio. Então, é o setembro que está dando a oportunidade de ser comentado, né, e de ser divulgado, para que a gente possa auxiliar a nossa família. A gente tem o hábito, Mauro, de achar que o esposo, a esposa, os filhos, não precisa que a gente diga, ah, eu te amo. A gente tem que falar. A gente tem que falar desse amor que a gente tem por eles, que a gente tem que chegar lá de manhã, bom dia, eu te amo, você é importante para mim. Um abraço. Um abraço, aquele abraço forte. É isso que hoje nós precisamos, o ser humano precisa desse calor humano, porque nós temos muito conectados com as redes sociais. E acabamos, Mauro, muitas distantes do pai, da mãe, dos filhos. Os filhos, às vezes, estão no quarto e a gente nem vai ver o que está fazendo. Então, que a gente possa, antes das redes sociais, ir buscar de novo esse lado família, esse lado do amor, esse lado da compreensão, que vai nos dar a oportunidade de sentir o calor humano com aquele abraço fraterno. E desejo um abraço fraterno a todos vocês da rádio, que vocês sigam com esse programa maravilhoso. E a gente fica, se coloca na disposição, sempre que vocês nos derem a oportunidade, a gente virá com o maior prazer e carinho. Obrigado mesmo, do fundo do coração, por essa oportunidade. Bom dia. Agora são 10 horas e 8 minutos. Nós vamos aí ao intervalo comercial. E, em seguidinha, retornaremos. Retornaremos. Daqui um pouquinho, temos o sorteio aqui deste kit aí da Sorri Fácil. Fiquem ligados. A ótica romano informa a hora certa.